E aí, seus parodianos, mais um vídeo para você aqui no canal Paródia Góspio, a fábrica de vídeos. Antes de começar, eu quero pedir para você deixar o like, porque o like vai ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas, tá certo? Combinado? Então deixa o like, ok? Valeu, parodianos, tamo juntos. Agora sim, vamos para o vídeo. Olha o que está escrito aqui, ó. No dia 26 e 27 de fevereiro, segunda e terça-feira, acontecerá a reunião, tá vendo aqui, do G20, pavilhão, Bienal, São Paulo, tá vendo? Aí você me pergunta, o que tem a ver isso? Olha só, essas delegações vão chegar no Brasil entre 24 e 25, para o evento do G20. Resumindo, prédios em torno da Paulista, tudo lotado. O mundo vai ver a manifestação em apoio ao Bolsonaro. Porque a imprensa internacional vai tentar omitir. Mas a internacional vai mandar para fora. Prazer para todos vocês, mamãe querida e adorada. Mamãe querida, meu coração por ti bate... Como pano de engraxate. Mamãe querida, meu coração por ti bate... Como dente de alicate. Chave. Não vai parar, Chaves, senão você vai ver só. Mamãe querida, meu coração por ti bate... Como sinos de chocolareta. Piquinha, filha. Que, 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 que você vai ver? Mamãe querida... Mamãe querida, meu coração por ti bate... Como caroço de abacate. Vou recitar mais uma. Ai, não. Mamãe querida... Mamãe querida... Só me deixou derretida. Ele pensou que você não sabia limar. Isso é inaceitável. É inaceitável. Eu vou chamar minha mãe e contar tudo pra ela... Mamãe! 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 Jespita agora! Multiplica! Chegou aquele momento do cafezinho! É aquele momento que você vai ajudar o canal Paródia Gospa. Apenas dois reais o cafezinho. Uia! 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 Valeu demais! É só você acessar aí embaixo que você vai encontrar o Valeu Demais e vai poder contribuir com apenas dois reais. Calma, você pode ajudar o canal também com o Pix. Tá aí na tela pra você. CanalParodiagosp.com Isso aí, te ajuda bastante o Canal Parodiagosp. Conto com vocês, tamo juntos! Se você gostou da nossa sátira, inscreva-se, deixe seu like, comente porque aqui o seu comentário é muito importante para o canal. E compartilhe! Fui! Até o próximo vídeo!